Fala pessoal, eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha E eu sou a Carla E qual canal você é? Fazendo as Malas Morar na Espanha Olha, a gente é do meu canal Pois é, chama aqui E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal Sempre que a gente vai viajar, vai para um país diferente Ou até para uma cidade que a gente nunca esteve Qual é um dos medos que a gente tem? De se perder De se perder Quer dizer, se a gente vai de carro, tem o GPS Tem o GPS, mas o GPS também coloca a gente, às vezes, em livro Uma cilada Aí tem que atualizar o GPS e tal Mas, e se você vai viajar como nós fomos? Nós fomos de carro, mas nos locomovemos nessa última viagem A gente vai deixar o card aí para você ver Como nós nos locomovemos em todas as cidades? De carro? Não, a pé Vamos a pé, pegamos... Metrô, trem, ônibus E aí é a questão Como que você pode se locomover bem nessas cidades Se você... Não conhece? E aí, que linha que você pega? Onde que você faz conexão? Que ponto você desce? Qual é o ônibus que você pega? Qual é o metrô que você pega? É outro idioma Você não sabe, como eu, não sei Leia o mapa que tem lá, sabe? No metrô e um monte de cor e linha, essas coisas Eu não sei Pois é, então Só que aí o que acontece? Nessa viagem que nós fizemos Nessa última viagem que nós fizemos Nós conhecemos uma coisa que é, ó Muito bom Aliás, eu esqueci de falar Um segredinho, tá? Vocês estão vendo a Carla aqui, alta assim A Carla não tem essa altura não, tá? Ela está com umas almofadinhas aqui embaixo, ó Tem umas almofadas aqui Mas é... E ela não gosta de gravar vídeos Na verdade, pessoal Eu não gosto de gravar vídeo, tirar foto Essas coisas É só em viagem, né? É só em viagem Mas é um sacrifício que a Carla está fazendo Então deixa o seu like aí já A Carla está fazendo um sacrifício para aparecer Para ser uma sessão Cadê a Carla? Cadê a... Bom, voltado Então nós conhecemos um aplicativo Você lembra o nome do aplicativo? O aplicativo se chama City Mapper Ah, agora eu lembro City Mapper City Mapper City Mapper City Mapper É um aplicativo muito legal Nós conhecemos Você lembra onde foi? Que cidade a gente estava? Em Paris Em Paris Logo que nós chegamos em Paris Que foi efetivamente o primeiro país Ou a primeira cidade dessa viagem Onde nós íamos usar o transporte público Nós chegamos no hotel Hotel Meininger Logo nós vamos fazer um vídeo Falando sobre isso também Sobre esse hotel Que é show de bola E aí eu fui perguntar Para... Recepcionista Muito bem Para a recepcionista do hotel Que linha que eu tinha que pegar Do metrô, de ônibus Ou o que fosse O melhor jeito Para ir na... Na... Na torre Na torre Essa fica aqui perto de casa Aqui, ó Essa aqui que está aqui no meu dedo Ah, tem uma torre Eiffel Que eu tinha esquecido Na torre Eiffel Nós tínhamos chegado de noite E queríamos aproveitar a noite já Do primeiro dia Para ver Ah, porque a torre Eiffel, gente Você tem que ver de dia E de noite E de noite A gente quis aproveitar Mas não conhecíamos nada E de noite Já era bem noite Já era 10 horas quase Então, enfim E aí ela me falou Olha, não vou te falar a linha Vou te falar esse aplicativo Então, o CityMapper Vocês vão ver ele aqui É um aplicativo gratuito Você descarrega ele Tanto em plataforma Android Quanto iOS Ou... Como chama? Da Apple e tal Enfim, né? E é muito legal de usar A única coisa é Tem todas as cidades do mundo nele? Não Mas tem as principais cidades As principais capitais Cidades turísticas Essas coisas Sim Do Brasil eu acho que não tem nenhuma, gente Mas o aplicativo Se vocês forem olhar Até porque Se você está no Brasil Você tem Você fala o idioma Então você se vira Você se vira bem Mas a ideia do CityMapper Que é esse aplicativo aqui É que você possa se locomover Sobretudo, por exemplo A gente usou muito ele em Amsterdã Porque Amsterdã Apesar que eles falam inglês Também tem muita gente Que fala o holandês e tal Então eu estava um pouco apreensivo E não precisei Minto Teve um lugar que eu não achei Aonde fazer a conexão Porque eu estava Na estação central Mas eu não achava Como se fala A pista de embarque Enfim E aí eu tive que perguntar Onde era só Mas é muito legal Porque A partir de onde você está Ele te diz O caminho a pé Bom, te dá opções Depois se você escolher Por exemplo o metrô Ele vai te dizer O caminho a pé Como um GPS normal Você vai chegar Até a primeira estação Te diz que linha Você tem que pegar Te mostra as paradas E vai Conforme você está dentro do trem Vai Vai falando as paradas do trem Tudo certinho E a hora que chega A hora de descer Você já sabe Você desce Você tem conexão Já faz o caminho a pé De novo É super legal Então a partir desse momento Eu estou com o CityMapper Aberto aqui E eu vou começar A gravar aqui também E vocês vão ver na tela Então nós vamos pôr Para gravar aqui E eu vou pôr Para gravar sem som Muito bem Então essa aqui É o visual do CityMapper Eu cuspi na tela aqui Que asco Ainda bem que na tela de você Não vai estar cuspindo E aqui no CityMapper O primeiro que você tem que fazer Bom, quando você descarregar ele Ele já vai perguntar Que cidade você está Ou que cidade você quer ir Eu já tenho ele instalado aqui Então obviamente Ele pega aqui No caso pegou Paris Que foi um dos últimos lugares A gente estava brincando um pouco Com ele ontem também Por isso que está Paris aqui Mas se você quer outra cidade Você aperta aqui em cima Na engrenagem Aqui em cima E aí ele vai aparecer A cidade que você está Então se você apertar aqui Em Cambiar Bom, meu está em espanhol Você pode configurar o seu em português E aí ele aparece As principais cidades que tem Quais são aí? Amsterdã Atlanta Austin Barcelona Berlim Birmingham Boston Bruxelas Burdeus Chicago Cidade de México Enfim, tem um monte de cidades Estambul Estocolmo Hamburgo Madrid Acho que tem, né? Tem Ó, Madrid Então ele tem as principais capitais Mas se você descer até o final Aqui embaixo Olha só Qual é a próxima cidade? E você pode votar Por sua cidade Então se você aperta aqui Você pode pedir Que eles Veja só Vai abrir aqui E aí você pode votar Tá vendo? Isso aqui é um formulário De Google Maps De Google Forms E você pode preencher Qual a cidade que você quer Que eles coloquem E conforme o pessoal vai preenchendo Eles vão adicionando cidades novas Agora vamos direto A como funciona o aplicativo Se você está com o GPS ligado Bom, primeiro vamos escolher a cidade Vamos imaginar que nós estamos em Paris Vai Escolhemos aqui Paris Carregando a cidade Se você está com o GPS ligado Ele já vai pegar o teu local E vai adotar como o ponto de partida Tá? Nesse caso Deixa eu ver se eu estou com ele ligado Porque obviamente como eu não estou em Paris Eu tenho que enganar o GPS Tá? Então nesse caso A gente podia estar em Paris, né? Nesse caso aqui Então eu vou escrever para onde eu vou Para onde eu vou Vamos fingir que nós vamos para a Torre Eiffel Já está aqui uma das buscas É só escrever Torre Eiffel É aparecer e você seleciona E aqui Ui, acabei me enganando Ele perguntou a origem também Claro, se é a origem E eu disse não mesmo Já estamos no lugar Então aqui em origem Vamos colocar, por exemplo O hotel onde nós estávamos Que é o Meininger Hotel Paris Porte de Vincennes Aí está Aí ele te dá o que vocês estão vendo aí na tela Ele te dá Primeira opção Ir andando 120 minutos E você ainda queima 500 calorias E aí? Vale a pena, né? Isso não rolou Ui Parei de gravar Parei de gravar Tenho que gravar de novo, acho Deixa eu ver aqui É, tinha parado de gravar Então, essa é uma opção, tá? Ir caminhando Depois você pode ir de bicicleta Com a sua bicicleta Quantas calorias queima? 7,85 calorias E quanto tempo dá? 45 minutos Show de bola E depois ele te dá também opções Olha, se você quiser ir Você não tem bicicleta Mas quer alugar a bicicleta Lá tem um sistema Chama Veli Ou Veli Não sei como se fala E aí quanto é o preço? 2 euros Para você alugar o Navelou Navelou E vai levar 51 minutos Porque obviamente É que inclui então Desde o hotel A caminhada Até o primeiro ponto Onde você pode alugar a bicicleta Depois tem FreeNow Que eu não sei o que é Acho que deve ser estilo Uber Uber, deve ser Deve ser algo estilo Uber Pelo preço 22 euros 36 minutos E aí tem outros aplicativos E aqui embaixo Sugestões para você fazer Por linhas de transporte público Então a primeira Que foi a que a gente usou Nessa noite É essa que vocês estão vendo Aqui em cima Que leva 52 minutos E o custo por pessoa 1,90 Isso Vamos escolher essa Para vocês verem Então se a gente aperta aqui Olha só Eu abri o mapa E olha que legal Vou dar zoom aqui Então aqui onde está Origem É o hotel Menger Origem Origem E aí que está escrito origem E aí Esse pontinho pontilhado Esse pontinho pontilhado Que beleza Para quem fala origem Esse pontinho pontilhado Essa linha pontilhada É o trajeto que vai ter que fazer A pé A pé Então ele te diz E vai funcionando Quando você dá Inir Que está piscando na tela aí Ele começa a te dizer Como se fosse um GPS Vira a esquerda Vira a direita E te leva até o lugar E se você quiser ir olhando para a tela Você vai olhando Mas vai parecer muito turista perdido Então eu recomendo Que você disfarce um pouco Aí você vai chegar Olha só que legal Aí ele chega aqui E te diz E funciona certinho A estação Pipiu Não sei se fala assim Porque quando eu estava lá em Paris Eu tentei falar Com uma mulher que não falava inglês Quando eu falei Pipiu Ela não entendeu Então não deve ser assim Que fala Pipiu Enfim Aí aqui você chega E pega o trem E olha só que legal Se eu apertar aqui agora Aqui embaixo O primeiro passo É caminhar Hasta Pipiu 13 minutos de caminhada Certo? E aqui ele te dá a linha Já Charles de Gaulle É o nome da linha A linha 6 Te dá a cor da linha Te dá o número da linha Ui Perdão E se você perceber aqui Olha Pipiu A Bir Hakeim Ou Hakeim Não sei Você tem que descer nessa estação Olha só E tem 21 paradas Se você aperta aqui Nas paradas Ele Você dá o nome de todas as paradas E você vai vendo No metrô ali Que vai parando E já vai falando E o GPS que já vai falando também Claro Então se você ficar atento Não tem como se perder Chega a hora de descer Você desce do trem E depois tem o segundo passo Que é sair da estação E caminhar mais 6 minutos Isso nesse caso E tem todas as outras opções aqui Você também pode pegar Linha de ônibus Essa segunda aqui Ele inclui linha de ônibus Ok Então tem várias opções Você pode escolher por tempo Você pode escolher por preço Qual é mais barata E funciona Direitinho Direitinho Vale a pena Uma dúvida Para a gente procurar uns mercados A gente procurou Carrefour Lá em Amsterdã E em Paris Você usou esse também Ou não Você usou o GPS Eu não lembro Vamos fazer o teste aqui Ao vivo em cores Vamos lá Vamos pensar aqui Para onde nós vamos Vamos por aqui Carrefour 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 Ó Ok Ele te dá várias opções De Carrefour Se você tiver com o GPS ligado Ele vai te dar as mais próximas Primeiro Primeiro Nós não estamos Então eu vou apertar Qualquer um aqui Ok Mas tenha em mente Se você tiver E agora vamos colocar De onde Vamos pôr também Do Hotel Meninger Ah não É o contrário Aqui Do Hotel Meninger É o Carrefour Atriz Monge Sim Funciona Funciona Ele funciona também Não só para Para pontos turísticos Os endereços Como ele também funciona Para mercado Para mercado Mas se bem que aqui Ele pegou um Carrefour Bem longe Ele pegou um Carrefour Que se você for Não está tão longe Não 94 minutos Mas enfim Com o GPS ligado Vai funcionar melhor Porque ele vai pegar Por geolocalização também E sempre tem a opção De você procurar no Google Ver o endereço E jogar o endereço Aqui também Mas é muito legal Tá Enfim Se você vai viajar Com certeza Você vai estar indo Para alguma das cidades Que estão por aqui E vale a pena E pede mais cidades Porque aí Se você for pedindo O pessoal vai adicionando Sim E lembrando Qual o nome do aplicativo mesmo CityMapper CityMapper É muito bom Testado e aprovado por nós Queremos testar de novo Em outras viagens Muitas vezes E se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Não esquece de se inscrever Se não está inscrito E um beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau